Música Câmara aprova em primeiro turno proposta que limita os gastos públicos com acordo da maioria para encurtar os prazos o texto deve ser votado em segundo turno até o fim de outubro e você vai ver também Música Ministro do Esporte vem à Câmara e pede apoio dos deputados para reestruturar o Bolsa Atleta Comissão da Câmara proíbe motoristas de usar aplicativos que avisam sobre Blitz Policial Música Em Brasília, 1h52min, o Jornal da Câmara começa agora O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos Essa é uma das principais medidas do governo Temer para tentar retomar o crescimento econômico do país Vamos falar agora com a repórter Dine Moraes que acompanhou a votação e tem os detalhes Olá Dine, como é que foi essa votação que acabou agora há pouco, né? Boa noite Jaciene Então, a proposta que limita os gastos públicos por 20 anos foi aprovada na primeira das quatro votações que ela vai precisar passar aqui no Congresso para que vire lei Conhecida como PEC 241, ela muda o texto da Constituição estabelecendo que os órgãos públicos não vão poder aumentar as despesas acima da inflação Ou seja, essas despesas vão ser corrigidas pelo valor da inflação E isso vai valer para quase todo tipo de despesa e para todos os órgãos Sejam do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública Quem não se adequar a esse limite de gastos vai sofrer sanções como não poder fazer concurso público, não poder reestruturar a carreira de servidores ou até mesmo contratar novas despesas Foram 366 votos a favor contra 111 contra a proposta principal o texto principal da proposta, com apenas duas abstenções Essa votação durou cerca de 14 horas e foi um pouco polêmica no sentido de obstrução Vamos ver na reportagem Pouco depois do meio-dia desta segunda-feira o presidente Rodrigo Maia já estava no comando da mesa do plenário O deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo apresentou o primeiro recurso regimental do kit de obstrução que seria empregado pelos adversários da proposta durante todo o dia Apresentamos à mesa, à bancada do PT um requerimento para retirada de pauta deste requerimento que V. Exª leu Eu reclamo a V. Exª para que ele seja aceito e possa ser apreciado pelo plenário Deputado, não há a previsão de retirada de pauta de um requerimento de procedimento Por isso eu indefiro a sua questão de ordem O debate sobre o conteúdo da proposta começou cedo mesmo em meio às tentativas de barrar o avanço da votação Não somos contra limitar os gastos públicos à arrecadação O que somos contra e vamos combater é limitar os gastos apenas nas áreas sociais Apenas na saúde, na educação, na assistência social Para poder, tem que ficar bem claro, para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros 12 milhões de desempregados, os estados e municípios brasileiros quebrados E com a quebradeira dessa não há de se falar em aumento de gastos de saúde e educação Quando todos nós sabemos que quem responde pela maior parte dos gastos são os municípios e os estados Pouco mais de uma hora depois de abertos os trabalhos O plenário aprovou a derrubada do intervalo regimental de duas sessões Que eram necessárias para a votação da proposta Era o último obstáculo antes da apreciação do texto que proíbe aumento de gastos públicos por 20 anos Votaram sim, 255, senhoras e senhores, não, 9, uma abstenção, o requerimento foi aprovado O debate geral sobre o mérito da proposta se estendeu por todas as etapas da sessão Podem ter certeza que será judicializado o mérito dessa matéria Porque ela viola preceitos pétreos da constituição Entre eles, direitos e garantias individuais que cada cidadão tem De acesso à saúde e de acesso à educação Que são direitos universais hoje Nós precisamos aprovar a PEC do controle de gastos Como nós também aprovamos a lei de responsabilidade fiscal Contra o voto do PT Contra o voto do PT e dos partidos que os apoiam Como eu disse, foi uma votação arrastada Durou cerca de 14 horas E foram apresentadas várias sugestões de mudanças no texto Mas acabou que se manteve o relatório Apresentado pelo deputado Darcísio Perão De assim como já previa, como queria também o governo de Michel Temer Vale ressaltar que como é uma proposta que muda a constituição Ela precisa ser votada ainda uma segunda vez aqui na Câmara E essa votação está prevista para o dia 24 de outubro É com você, Jaciene Obrigada, Dini, pelas informações A criminalização do Caixa 2 é parte das 10 medidas de combate à corrupção Propostas pelo Ministério Público O que é discutido em uma comissão especial aqui da Câmara Ela se reuniu para debater esse tema Noite do dia 19 de setembro, o plenário da Câmara Uma tentativa de votação causou alvoroço entre os deputados O projeto, que tratava de Caixa 2 de campanha, poderia inocentar aqueles que tivessem cometido o crime até então Eu vou dar andamento na sessão Eu quero saber que é um relator do meu projeto Reabertura da discussão em turno único do projeto de lei 1210-2007 Há requerimento de retirada de pauta sobre a mesa Deixe o plenário Deixe o plenário desse tipo Alpe da madrugada Faça esse apelo, vossa senhora Sem a recessão Não vai terminar bem, presidente Não vai terminar bem isso aqui A proposta não foi votada Na comissão especial, as críticas Aquilo teria sido um erro histórico E uma gambiarra legislativa, segundo o relator da comissão Existe uma regra básica no mundo jurídico A lei não volta no tempo para prejudicar o acusado A questão debatida em plenário Colocada diante da comissão especial é Se o crime de caixa 2 for tipificado daqui em diante O que se faz daquilo tudo que aconteceu antes? Com a palavra, os especialistas É o velho blocado jurídico Tempos restes actos Então o que foi praticado contra a lei Antes da nova lei Continua a ser passível de punição nos termos da lei Toda e qualquer conduta anterior a essa previsão legal Só será apenada à luz da legislação Em vigor até aquele momento Não haverá possibilidade alguma De retroatividade aqui da lei penal Outra discussão é se criminalizar o caixa 2 É mesmo a melhor saída Não cabe anistia Vou dizer, é um preceito constitucional A lei não retroage para prejudicar Mas o que estava errado antes Continua errado Mas vão ter que ser punidos pelas leis de antes E agora pela lei da hora que nós estamos mexendo O caixa 2 já é crime pela atual legislação Nós estamos aqui a discutir Uma nova modalidade de crime Que inclusive Leva a responsabilidade objetiva dos partidos políticos Não é um tema que nós vamos tratar no código penal E sim no código eleitoral Na reforma política E no novo sistema eleitoral Que o Brasil tanto requer No que depender do relator Caixa 2 Vai ser crime sim Mas haverá diferentes tipos de caixa 2 O crime do caixa 2 tem que ter claramente escrito na lei Crime de caixa 2 não tem eufemismo nenhum É isso mesmo E aí fica claro Aquele dinheiro que veio de um ato criminoso Ou do crime Daquele dinheiro que foi apenas não contabilizado As duas situações serão crimes Com apenas apenamento diferente Porque elas tem potencial ofensivo diferente para a sociedade O ministro do esporte Leonardo Pisciani Afirmou nesta segunda-feira Que o governo vai apoiar a aprovação de um projeto Que reduz impostos para a importação de equipamentos Usados em esportes olímpicos e paralímpicos A declaração foi dada durante a audiência pública Promovida pela Comissão de Esporte da Câmara O ministro do esporte Leonardo Pisciani Afirmou que não se pode deixar o clima esfriar Após os Jogos Olímpicos Para ele, é importante manter o investimento Na ampliação da infraestrutura esportiva Pisciani prometeu apoiar o projeto de lei Que reduz o imposto sobre produtos industrializados O IPI Sobre a importação de equipamentos esportivos O deputado João Derli Um dos autores do convite ao ministro Pisciani Está otimista Isso é fundamental Importância para modalidades como remo, vela, ginástica olímpica E diversas paralímpicas Então o ministro se comprometeu Que vai ajudar Para que a gente possa ter novamente essa lei Pisciani também aproveitou a audiência pública Para defender a organização brasileira Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos O Brasil mostrou a sua capacidade de entrega A sua capacidade de organização E o grande ativo que nós mais uma vez demonstramos ao mundo inteiro Foi a nossa população Que é quem de fato encantou o mundo Pela forma como recebeu a todos Pela forma como acompanhou as competições E pela forma segura, tranquila Com que os jogos transcorreram no nosso país O presidente da Comissão do Esporte, deputado César Halum Afirmou que o ministério está em sintonia com a comissão E que em conjunto Projetos como a reestruturação do Bolsa Atleta Serão aprovados Ele também rebateu as críticas De que o país não poderia ter sediado uma Olimpíada Isso é uma questão de momento político que o país atravessava Porque há seis anos atrás O povo brasileiro foi para as ruas Pedir para a gente ter o dinheiro O direito de sediar a Copa do Mundo De sediar as Olimpíadas O povo queria Era uma vontade popular No momento em que o Brasil entrou em uma crise econômica e política As pessoas se aproveitavam para dizer Ah, está fazendo um campo de futebol Um ginásio de esporte Uma arena E falta hospital Falta aquilo Não tem nada a ver uma coisa com outra O orçamento é composto Atendendo os diversos setores E portanto o orçamento do esporte Não pode ser gasto com o orçamento da saúde O da saúde não pode ser gasto com educação A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto Que autoriza cooperativas de crédito a prestar serviços financeiros A municípios e órgãos públicos Essa é uma forma de facilitar a vida de quem vive em cidades sem agências bancárias E busca garantir que os recursos circulem no próprio município Você sabia que 10% das cidades brasileiras não tem nenhuma agência bancária? Em 560 municípios para fazer as transações bancárias básicas Os moradores recorrem a cooperativas de crédito Que são instituições financeiras sem fins lucrativos Em que os usuários participam como sócios Ou então utilizam os chamados correspondentes bancários Como agências dos correios e casas lotéricas Muitas agências de correio oferecem serviços de correspondente bancário Então, ainda que não haja bancos, agência de bancos Alguns serviços bancários podem ser acessados em regiões mais remotas Nas agências de correios Bom, dito isso, as cooperativas estão presentes em muitos dos municípios Em que não há agências bancárias E elas podem oferecer serviços financeiros mais completos Do que os oferecidos pelos correspondentes bancários Mas bem além dos correios e lotéricas Que intermediam saques e recebem contas As cooperativas também concedem empréstimos E são por isso atores importantes na vida prática das cidades menores Mas hoje a lei proíbe que elas ajam plenamente como instituições financeiras Já que não podem prestar serviços financeiros aos municípios e seus órgãos Um projeto de lei analisado pela Câmara quer mudar isso Para que as cooperativas possam, por exemplo, intermediar o pagamento dos salários de servidores municipais Esses recursos todos que necessariamente teriam que ser alocados para um outro estabelecimento Um outro município ficarão no município Então você pode gerar emprego Evidentemente você vai fomentar o desenvolvimento local Até porque os recursos locais permanecem no local Não poderia haver sequer resistência Embora a gente saiba, né? Quem tem resistência? Os bancos oficiais Por que eles não colocam? Então nos 560 municípios onde não existe banco do Brasil Caixa Econômica, enfim, não existe nenhum banco oficial A verdade é que é uma guerra de mercado E na guerra de mercado a Constituição diz que você tem que privilegiar a cooperativa O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara Depois segue para o Senado A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que proíbe o uso de aplicativos e redes sociais Que alertem motoristas sobre a ocorrência de blitz no trânsito O texto pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro Instituindo como infração o ato de conduzir veículo com dispositivo, aplicativo Ou funcionalidade que identifique radares ou blitz pelo caminho O projeto de lei se apoia no marco civil da internet para propor que as redes sociais Sejam obrigadas a retirar do ar postagens de usuários com alertas sobre este tipo de ação da polícia Em todo o Brasil, mediante ordem judicial Em caso de descumprimento, as empresas que mantêm estes serviços e seus usuários Teriam de pagar multa de 50 mil reais O deputado Hugo Leal, coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro Defende o projeto Ele disse não ser contrário ao uso da tecnologia no trânsito Mas da forma como essa tecnologia está sendo utilizada Uma questão é você informar serviço de utilidade pública De congestionamentos, de acidentes que possam estar acontecendo naquele local, na rodovia Agora, outro é falar especificamente dessas blitzes Isso, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando Porque quem sabe se uma das pessoas que foi avisada não é alguém que já está sob efeito de álcool Pode atropelar uma pessoa, pode furar um sinal e bater no outro veículo E até mesmo acidentar uma pessoa que seja da sua família A deputada Margarida Salomão, titular da Comissão de Ciência e Tecnologia É contrária à proposta Para ela, não é a tecnologia que faz o crime E sim, os criminosos que usam a tecnologia para praticar delitos Isso eu penso que extrapole a existência do aplicativo O aplicativo não é para isso Essa não é a finalidade do aplicativo Acho que aí, campanhas de educação no trânsito Campanhas na direção de maior segurança na sociedade Que também não é só uma questão de polícia Segurança envolve também prevenção e proteção Eu acho que com essas políticas mais integradas nós podemos avançar Agora, sinceramente, criminalizar o aplicativo é mais ou menos combater o adultério Tirando o sofá da sala O projeto segue agora para a análise das comissões de viação e transportes E de constituição e justiça Os food trucks estão em alta Todo fim de semana, aqueles trailers que vendem comidas e bebidas Estacionam em algum parque das cidades brasileiras E fazem a festa de quem está por perto Um projeto em análise aqui na Câmara Pretende regulamentar a atividade Uma vez que os donos dos trailers atualmente não pagam imposto O assunto foi discutido na Comissão de Desenvolvimento Econômico A repórter Mariana Monteiro conta como foi Pizza, hambúrguer, comida árabe, cervejas artesanais e até vinho Os chamados food trucks estão cada vez mais especializados e tomaram as cidades brasileiras Eles são uma alternativa aos restaurantes Já que vão aonde o povo está, digamos assim Nos parques, nas ruas, onde houver eventos culturais Em lugares onde os restaurantes não chegam Além do mais, oferecem comida gostosa a preços mais baixos O problema é que os donos desses trailers não pagam qualquer imposto Não contribuem com a sociedade E é isso que um projeto que está em análise aqui na Câmara Pretende corrigir Certamente nós iremos encontrar uma alternativa Ou várias alternativas para que todos que representem o comércio de food trucks Possam estar com seus direitos e deveres assegurados Os representantes dos comerciantes que pagam impostos concordam com a proposta A legislação, tanto ela de uma forma genérica quanto específica Ela pode preservar a atividade de food trucks E ao mesmo tempo proteger os investimentos que foram feitos pelos empresários tradicionais Para que eles não tenham uma perda financeira a médio e curto prazo principalmente A gente sabe da importância dos food trucks Que eles viraram uma vedete nos últimos anos, está na moda E a gente tem uma preocupação não para combater, não para sair num confronto com os food trucks Mas pelo contrário, para preservar a atividade dos food trucks Acho que é necessário uma regulamentação que estabeleça uma zona de conforto Que minimize o confronto entre o comerciante estabelecido e o food truck Os representantes dos donos de food trucks que estiveram na audiência pública Concordam que é necessário regulamentar a atividade É importantíssimo a gente poder discutir sobre esse tema Tentar trazer para um cenário nacional toda essa regulamentação da atividade da comida de rua E também poder abrir oportunidade para outras pessoas contribuírem Tanto as associações como os sindicatos, todo mundo do meio Possa contribuir para que a gente tenha realmente uma regulamentação nacional O Wellington vem de almoço em seu trailer e também é a favor do projeto Ele diz que é melhor estar dentro da lei No fim das contas a gente está um pouco abandonado Porque a gente não sabe o que fazer O que a gente quer é que regularmente mesmo Que se for para cobrar imposto, que cobre o imposto E que dê uma legitimidade para a gente Alguma coisa que um dia a gente pode se basear Um roteiro para a gente poder trabalhar em paz Foi aberta nesta segunda-feira aqui na Câmara A exposição Cores de um Outubro Rosa As telas produzidas por alunos da Universidade de Brasília Buscam chamar a atenção para a importância de se prevenir o câncer de mama A exposição Cores de um Outubro Rosa conta com 25 telas com técnicas mistas A mostra tem o objetivo de sensibilizar os visitantes para a necessidade da prevenção contra o câncer E para a luta das mulheres brasileiras por mais igualdade social e qualidade de vida A ação organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados Conta com telas produzidas por estudantes da Escola de Arte da Universidade de Brasília O trabalho faz parte da campanha Outubro Rosa do Congresso Nacional Todo tipo de mobilização chama atenção para que a sociedade esteja mais atenta Da importância que é a prevenção contra o câncer de mama Porque a gente sabe que quando detectado no início Essa doença tem 100% de chance de cura Essa exposição está exatamente retratando isso Você vê que todos os quadros tiveram a preocupação De uma forma ou de outra Mostrar dessa importância Então a gente fica assim muito gratificado com os alunos Com o da ONB que vieram para cá Que fizeram essa exposição É uma maneira diferente de se fazer esse alerta Esta edição termina agora Para outras informações ou para rever nossas reportagens É só acessar a nossa página na internet Tchau E aí 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 E aí